Fala galera, canal Galego 13 trazendo pra vocês palpites para o dia 19 Pedindo a todos para deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal E ativar o sininho para sempre estar por dentro de todas as notificações Na descrição do vídeo tem uns grupos de whatsapp para quem quiser entrar, ok pessoal? Então vamos lá Hoje temos as milhares 47 01, 42 60, 6259, 4640, 2669, 2952, 6959, 1888, 5821, 5773, 5577, 2900, 2185, 3517, 0376, 2700, 2363, 045952597203 e 1488 Os dúvidas de dezena são Os grupos são Vaca, vaca, avestruz, pavão, jacaré e tigre Boa sorte a todos